Obrigado por participar de mais um vídeo do canal Horta em Vaso do Ricardo Vamos usar potes de sorvete decorativo para fazer uma horta de tempero Olá pessoal, obrigado por participar de mais um vídeo do canal Hoje vai ser o dia de ensinar como aproveitar pote de sorvete para fazer uma hortinha Vamos aprender hoje como reciclar pote de sorvete para você poder plantar em nossa casa Em apartamento tem pouco espaço, não tem espaço para vaso grande Você pode muito bem plantar algumas plantinhas aqui E hoje eu vou ensinar como aproveitar esse pote para você plantar em nossa casa É só conferir hoje o passo a passo Esse pote aqui é um pote de 2 litros Hoje tem alguns potes que são de 1,5 litro, também servem A primeira coisa que precisa é fazer alguns furos E embaixo, você pode esquentar uma chá de fenda no fogo e fazer os furos Ou pegar o ferro de solda de bico Facinho de furar Sempre que eu for fazer, peço a ajuda de um adulto Fiz 6, 8 furos e já está bom 6 já dava e estava bom Mas essa quantidade já está ótima Está vendo Aí já feito o furo Aí você pode colocar a gíria expandida no fundo Com as pedras britas, isopor picado Porque você tem que fazer um sistema de drenagem Para que serve? Para não acumular água no fundo do pote E apodrecer a raiz das plantas Por isso que tem um sistema Você põe o suficiente só para tampar o fundo Se que completou o fundo Não faz segunda camada não Porque Aí vai ocupar mais espaço E vai atrapalhar Deixa eu achar uma pedrinha pequenininha Aí vocês podem também colocar Manta de bidim Essa manta de bidim É fácil de você encontrar Em grande supermercado Loja de jardinagem Ela parece um feltro Ela segura bem A terra Ela não deixa descer a água E sujar o chão Ela segura bem E na hora de Colocar a manta de bidim Sempre deixa um pouco maior Nas bordas Não põe muito certinho não Que pode vazar Então corta um pouco mais largo Aí usa a tampa com medida Essa manta de bidim É ótima para a filtragem Você pode usar aquele feltro Também que vai em sofá Em travesseiro Pode usar ele também Colocou as pedras Agora vem com a manta de bidim É bom sempre sobrar do lado Para não ter problema de vazamento Depois fazer sujeira Aí nessa janela Aí aqui eu estou usando Terra vegetal Um pouquinho de humus de minhoca Substrato E um pouquinho de areia Para melhorar na Aeração da terra Na drenagem E manter a umidade A areia é bom para isso E a areia deixa sempre a terra fofinha Aí no caso de pôr uma mudinha aqui Eu vou colocar um pouco menos de terra Para poder colocar a muda Depois que você põe a muda Aí você completa com mais terra Aí aqui eu vou colocar duas mudas de salsinha Essa daqui foi a que eu mesmo plantei Aí já colocou aqui É só completar com mais terra Põe desse lado Depois joga do outro Sempre que eu prefiro fazer Esses transplantes assim Sempre no final da tarde Quando tem menos sol Porque aí abre de menos a planta E ela resiste mais Se você fizer logo cedo E ela pegar o sol Durante o dia Pode acontecer da planta morrer Toda vez que acabou de transplantar Corre e já dá uma olhada Com o regador O legal é que o pote de sorvete Você pode colar esses adesivos assim O papel de presente em volta Que ele fica muito bonito Passar uma colinha aqui Uma fita crepe Por dentro Fica da hora Pode colocar lilás Vários estilos Vários estilos Que fica tudo bonito Aí é pra gosto de Todo mundo Vai colando aqui Para as meninas Pode colar papel de carro De oncinha De oncinha Todos ficar da hora Só você adesivar Tá vendo Que bonito fica Eu gostei desse verde Eu gostei desse verde Cadá olha Que bonito Que bonito isso aqui Aqui ó Hortes de sorvete Para você fazer uma hortinha Aí na sua varanda E na sua janela Serve para plantar Mudinhas pequenas Pode plantar alface Pode plantar salsinha Pode plantar coentro Várias coisas Você pode plantar nesse pote de sorvete Para você ressecar Você tem essa Essa belezinha Que você pode personalizar Do seu estilo Você pode colar um adesivo aqui Papel de presente Pode passar uma fita durex Fica bacana E dá para fazer uma hortinha Vamos aproveitar Obrigado pessoal Por assistir mais um vídeo Vamos reciclar aí na sua casa Vamos aproveitar os potes de sorvete São várias coisas que podemos aproveitar Para fazer uma hortinha aí Na sua casa Não tem mais desculpa Qualquer potinho de sorvete serve Qualquer utensílio aí Doméstico pode se transformar Num vaso para você plantar Então se você gostou da sugestão Dê aquele gostei Compartilha na rede social Indica para o seu amigo Dá uma curtida no vídeo E bora plantar Não tem mais desculpa Vamos lá fazer uma hortinha Você personaliza do jeito que você quiser E olha como fica bonito Qualquer pessoa pode fazer É uma boa terapia Para você distrair aí no final de semana Fazer uma hortinha de tempero Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Todas as minhas redes sociais Tem o Instagram Tem o Facebook Tem o grupo do Facebook Tem a página do Facebook E o grupo do Facebook Está bombando Já estamos chegando a 95 mil pessoas No grupo E o pessoal cada dia Está postando mais fotos de horta Vídeo Mostrando a sua hortinha lá Como está indo Está pedindo ajuda Para combater pragas O pessoal é bastante bacana E tem muitos comentários para ajudar Quero agradecer a todos Que participam lá Obrigado por assistir Valeu Até o próximo vídeo Olha quantos papel tem para colar Muitas variedades Que você pode optar Optei por aquele prateado De bolinha preta Mas todos ficam bonitos Eu não cheguei a colar Eu sempre peguei um durex E etiquetei ele Pode ser o durex que já segura Manda um alô para o pessoal Hércules Hércules Manda um alô para o pessoal Oh! Oh! Váááááá! Obrigado.